Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo como sempre agradecendo. Agradecendo a Deus e a você meu amigo, minha amiga que está sempre vindo aqui, curtindo meus vídeos, deixando aqueles comentários, compartilhando os meus trabalhos. E para você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, pois o canal é cheio de novidades. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui. E hoje, sexta-feira, é o dia da nossa temática da semana, temática do nosso grupo Arte Além do Crochê. Também quero convidar você que ainda não conhece a nossa página lá no Facebook, Arte Além do Crochê. Vá lá, exponha seus trabalhos, divulgue seu canal, mostre a sua arte. Não é só para crocheteira não, tá, gente? É para os artesanos. Olha que flores lindas, trouxe da procissão aqui da minha comunidade, que eu gosto muito. E aí, gente, hoje eu vou pedir para você realmente ficar até o final, porque hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho das bonitas que conseguiram fazer lá do nosso grupo do WhatsApp Arte Além do Crochê. Gente, a nossa temática da semana foram duas pecinhas. Uma é do meu passo a passo, que agora, né, vai ficar aí na plataforma para o próximo ano. Olha que gracinha, gente. Isso daqui encerrou aí a nossa playlist de coisas de Páscoa, enfeites de Páscoa. Olha que graça. massa, mas esse aqui dá para você copiar a ideia também, porque ele é um vidro. Eu aproveitei aqui um vidro de maionese, mas você pode usar o vidro da sua preferência. No meu passo a passo, você vai aprender lá a fazer do jeito que você quiser. Depois eu vou ver se eu deixo o link aí na descrição do vídeo, para você estar procurando aí, de repente, serve para você enfeitar o quarto de uma criança, tema de festa, colocar um cotonete no banheiro de infantil. É uma gracinha, né? É um enfeite bem elaborado, bem bonito, que dá para a gente estar aproveitando aí essas ideias sempre. E aí, a segunda opção. É um passo a passo, gente, magnífico. Uma professora mega maravilhosa que arrasa. E aí, eu fiz o meu, esqueci de trazer aqui o início, mas está valendo e até melhor que o vídeo não fica tão grande e você realmente vai conseguir ficar comigo aqui até o final. Gente, eu amei fazer esse tapete. Vou fazer mais dele, com certeza, porque eu não pesei, mas agora eu vou estar pesando aqui junto com você, para mim saber quanto que eu gastei. Esse trabalho aqui, esse fio aqui é fio número 4. Eu estou com uma renca de fio número 4 guardado, porque quando eu queria iniciar aqui no YouTube, para gravar passo a passo, eu tinha na minha mente que as pessoas gostariam de fazer peças no fio 4. Aí, meu primeiro passo a passo que eu fiz no fio 4, eu já não gostei muito, porque não rendeu. O serviço não saía. Só que eu comprei várias, né? E aí, para me dar continuidade, para mim não perder o meu trabalho, o meu material, o que eu fiz. Agora, eu estou elaborando peças aí com dois fios, porque fica bem melhor para trabalhar e eu não vou deixar de fazer o meu trabalho. Gente, olha que coisa mais linda de bonita. Está faltando um arrematezinho ali, mas isso aí é... Vou fazer já já, porque ele também já tem dono, porque eu vou colocar aqui de prenda no meu show de prêmios. Olha que graça, gente. Esse modelo é magnífico. Olha, ele tem um gráficozinho, tipo crochê filé. Olha que lindeza que fica isso. Gente, eu aqui, esse marrom, se você prestar bem atenção aí, não sei se a câmera foca mesmo. Mas, aqui ó, é um tom de marrom, que eu estava trabalhando com dois fios também. Aí, acabou, eu tinha esse, fiz uma bolinha e fui dando continuidade. Aí, terminei, para poder dar um charme a mais, para aparecer, eu coloquei esse amarelão aqui, que esse amarelão é fio dez, mas ficou um encanto. Aí, sou cismada com esse negócio de buraco, né? Conversando com a minha amiga Lu, falei para ela assim, ai Lu, quero colocar alguma coisa aqui. Ela falou assim, mas não está aparecendo nada, vã. Eu acho que não tem nada a ver. E depois, agora que eu já olhei direitinho, também acho que não. E também ele vai para a prenda, né? Ele não vai ficar aqui para vender, nem nada. E, trabalho de temática, como eu sempre digo para as meninas lá do meu grupo, tem que ser material, que você está parada. Você está sem encomenda, você faz, vai inventando. E a professora também arrasa muito, que é a Luísa Deluc. Quem não conhece Luísa Deluc aí na plataforma, é difícil, né? Vamos ver com quanto que ele ficou aqui. Ele ficou, olha, ficou grandão. Ele ficou com 82 centímetros por 44. Nossa, muito com esse tamanho, eu gostei. Vai dar numa porta aí, né? Porque esse tapete aqui, ele pode, a pessoa pode usar ele na porta, na frente da cama, frente de geladeira. Ah, eu amei esse trabalho, gente. E muito rapidinho de fazer. Só vou ver aqui agora se ele realmente é econômico. Por quê? Como eu fiz essa misturebas aí de fio, né? Acabou virando fio 8, 4 virou 8, e aqui coloquei o 10. Mas ficou maravilhindo. Vamos ver aqui. Vamos ver se essa balança não faz eu passar vergonha. Olha, gente, realmente, ele ficou bem econômico pra mim com esses fios, né? Porque ele virou 8, aqui 10. Ó, 376 gramas que eu gastei. Muito rápido de fazer, econômico. E eu posso ter certeza que vocês vão ver vários vlogs aqui meu com esse modelinho, porque eu gosto de coisa econômica, né? Qual crocheteira que não gosta de coisa econômica? Dá mais, é... Melhora o nosso ganho e tem que aproveitar essas oportunidades de peças econômicas. Então, pra você que ficou comigo aqui até o final, não se esquece de deixar aquele joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra você não perder na dica do que eu postar aqui. Mas agora vai começar o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. Então, fiquem todos vocês na santa paz de Cristo. Um ótimo e abençoado final de semana pra todos nós e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!